Sabe por que tu continua frango? É você que eu tô falando. Sabe por que tu continua frangolino? Porque tu é preguiçoso, não treina, tá ligado? É. É isso aí mesmo, você mesmo. Passa com a tua mina, os caras mexem e tu baixa a cabeça porque tu é frangolino. Tu é frangolino, os caras acham que tu é o que? Tu é irmãozinho mais novo dela. É, pô. Por causa disso, tu não treina, parceiro. Tem que treinar, botar uma carcaça aí, ó. Então o braço, tá ligado? Tá ligado? Aí quando tu passar com a tua mina, como? De mão dada? Bolado? Sim, ó. Elas vão ver, os caras vão ver aí, ó. Caramba, o cara aí. O cara é grandão, não mexe com a mina dele, não. Tá ligado? Se liga, frangolino. Isso aqui, ó. Ó. É do tamanho da tua cabeça, frangolino. Aí, amor, olha aí. Olha aí, frangolino. É do tamanho da tua cabeça, não é não? Não é do tamanho da tua cabeça. Vai treinar, frangolino. Vai treinar que tu vai passar com a tua mina na rua. Ninguém vai mexer com ela. Tá ligado? É contigo mesmo que eu tô falando, frangolino. Tá ligado, né? De verdade, frangolino. Vamos treinar? Vamos treinar. Tá ligado, né? Todo o que... É do tamanho da tua cabeça, frangolino. Fatality Oferecimento Canicos Moda Nerd Ei, ei, jadei É que to play Se você curtiu É só se inscrever Vários temas diferentes Pra você ver Só que aqui é youtuber Mano, não é TV Se ficar de rei, tem isso A porrada vai comer Outros frangos pra ciscar E o jade é pra correr Fomboy fica louco Falando, passa mal JR do play O vídeo é o nacional